Fala aí seus malacabados, beleza? Tô aqui na M3 Moto com meu amigo Luiz e eu queria que você contasse um pouco dessa relíquia aqui CRF250 galera, qual a história dessa moto? É moto de rua, ela vem emplacada né, é uma versão que hoje tem na Argentina 0km, mas ela vem em 2013 e só veio 800 motos para o Brasil E ela tem o mesmo motor da CBR250R né? Isso, mesmo motor 22,2 cavalos e 2,28 kg de torque galera E como é que ela é no motocross lá? Você faz um cross com ela né? Essa daqui é só para, é uma Lander na verdade Ah, então você usa só no meio urbano É, a motocross eu tenho uma YZF250R Então você não brinca em serviço né? Não, é Você não brinca não fi E eu com tecnologia esporte servida toda, eu vou pegar uma moto de rua, vou pôr na trilha Agora isso aqui deve ser uma pluma né? Não deve pesar nada isso aqui, porque uma moto dessa, ela já vem pronta para a cidade, mas ela é víssima né? Uma moto toda aliviada né? A tensão invertida, bem macia E aí ó, olha que coisa linda gente Já se usa né? Não, mas ok, isso é normal, moto que se usa né? Moto que se usa Essa aqui é boa viu gente Ó Luiz, você vai com a minha, vai com a Himalayan E eu vou com, eu vou com essa aqui ó Gente, olha Olha Pra ligar? Tá, tem um segredo pra ligar viu Eu não vou mostrar o segredo pra vocês não Olha isso aqui Isso aqui é vendido na Argentina ainda tá? Vamos lá Gente, isso aqui é moto pra brincar Suspensão dela Olha isso aqui gente Muito legal velho Muito legal Comparação mastodonte desse pesado Isso aqui é pra brincar gente Não, não, não Essa aqui é 2013 Ano 2013 Poucas unidades foram vendidas aqui no Brasil E o que Deixa mais claro no uso dessa moto É a suspensão Moto com a suspensão muito boa Suspensão invertida Na dianteira Torque E uma moto super leve E motor elástico Eu tô aqui em Limeira pessoal Eu vim aqui na M3 Moto Pra Gravar na fábrica Ali De transmissão É uma fábrica de transmissão Por correia Que eu vim instalar na Himalaya E o Luiz é o desenvolvedor Já já vocês verão o vídeo Ou vão assistir Ou já assistiram Não sei Mas Quando ele Me mostrou que ele tem essa moto Eu vou ter que fazer o teste Motor bem elástico Não é brincadeira não Gente Isso aqui pede CRF 250 Ano 2013 E o banco é daquele jeito Né galera Banco de motocross Né Daquele jeito Olha a Limeira Aqui ó Luiz ele Aproveitou Ele sabe que eu tô testando Então ele Luiz é um cara muito legal Gente Ele tá Dando essa voltinha aqui Pra eu poder fazer o teste Com a moto Quero mandar um beijo pro Luiz Luiz Obrigado cara Pela oportunidade Que você tá me dando De testar seu Seu produto E fazer um teste Aqui na sua moto Muito legal E eu vou voltar Pra Salvador Com o kit De transmissão Por correia Da M3 Moto Tá Eu vou deixar aqui na descrição Pra você que tem interesse De instalar um kit desse Aqui na descrição Do vídeo Eu vou deixar O O site Tá Da M3 Moto Que é M3Moto.com.br E os contatos E vão acompanhando Os vídeos aqui do canal Eu tô em São Paulo Vão acompanhando Que eu vou mostrar pra vocês Todo o desempenho Da Himalayan Durante a viagem Com esse kit De transmissão Por correia Que moto legal Que moto legal Gente Olha isso aqui Que legal E eu já me adequei Rapidinho com essa moto Bem fácil De pilotar Gente A moto tá muito novinha 2013 Responde rápido Suspensão Copia Obviamente Suspensão Nessa moto Espetacular Motor Tá espertíssimo E aí E aí E aí E aí E aí E é muito fácil Você pilotar com a moto dessa Muito fácil mesmo Em poucos minutos você já está Entendendo toda a ciclística Dessa moto, ciclística espetacular Uma pena, né? Que não tem uma moto dessa aqui no Brasil Uma pena, galera Nossos hermanos argentinos Têm a oportunidade de ter uma moto dessa zero E buraco pra essa moto não é nada Bueiro, nada Ó, suspensão Com o freio Freio espertíssimo Muito bom Deixa eu ver se dá pra estacionar aqui Gente, é isso Vim aqui almoçar com o Luiz E essa foi a oportunidade que eu aproveitei Abracei pra poder testar Essa CRF 250 Que é o mesmo motor da CBR 250R Delícia de moto, viu Luiz? E é isso, pessoal Valeu Um beijo pra vocês Vou almoçar agora E essa aqui é uma singela homenagem Agradecimento A todos os apoiadores e membros Deste que é o pior canal do YouTube Pessoal, muito obrigado O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora E vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui E se você gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no Apoia.se Barra Chico Sepúlveda E se você quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão embaixo Seja membro Muito obrigado